E a própria palavra de Deus nos diz que todo joelho se cobrará diante do Senhor e nessa certeza que Jesus está aqui diante de nós. Pai nosso que está aqui no céu, santo e obrigado seja o nosso nome. Venha a nós com os irmãos, seja feita a vossa amparagem, assim a terra é como o nosso céu. Por vamos nós que há nas vidas da igreja, e não nos deixe cair em minha casa, mas nos deixe cair em minha casa, todos juntos, pai, mãe, 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 deixe-me o que há sempre com você. Venha a nós com os irmãos, seja feita a vossa amparagem, venha a cura do nosso bem de Jesus. Santa Maria, que é o nome de Jesus, orai por nós, que é o nome de Jesus. Acorde na hora de nós, com a morte de Jesus. Ave Maria, que é o nome de Jesus. Venha a sua vida, que é o nome de Jesus. Venha a sua vida, que é o nome de Jesus. E venha a sua vida, que é o nome de Jesus. Santa Maria, que é a vida.